Música Ao perder quem mais amei o meu corpo se tornou frio A morte de entes queridos causou em mim o vazio Tô sozinho, pouco a pouco eu já estava mudado O valor da vida humana perdeu significado Casca vazia, eu vi até as marionetes A única remoção que minha alma aqui reconhece Mas nem ela foi capaz de suprir tudo o que faltava Se tira a semelhança, por dentro não resta nada Eu fui julgado por atos violentos Mantinha calma, os outros morrendo Matei pessoas, minha coleção Pelo deserto, escorpião Sozinho fiz meu caminho, o legado que me rodeia Desgosto, troca de corpo praquilo que mais anseia Saçorida, areia vermelha, morreu a sair da vila O nego corpo sem alma, me torno minha obra-prima Sou renegado em busca do que me anseia Vou me tornar marionete perfeita Sei, eu sei, eu não ligo pra esse fardo Sou eu, o titeleiro renegado Estou ciente das mortes que já causei Mas vou terminar aquilo que comecei E sei, eu sei, eu não ligo pra esse fardo Sou eu, o titeleiro renegado Regrutado para um grupo, mas com o mesmo objetivo Em busca da perfeição pra tentar me sentir mais vivo Um corpo falso hoje esconde a beleza por trás de um monstro Mas não gosto de esperar ou deixar ninguém esperando Então vamos, aqui tudo se encerra Vovó lembrar de mim ou caducou de ver sua velha Vou mostrar pra vocês um verdadeiro titeleiro E pra entender o que eu sinto, vamos fazer do meu jeito Primeiro eu vou tirar seus órgãos Depois eu costuro seu corpo Implanto parte de boneco em pé sem envelhecimento do seu corpo Posso manter a aparência Ou torna você diferente E no fim de todo o trabalho Você vai viver pra sempre O sentimentalismo não me afeta nem um pouco Eu já não sou mais humano, então me poupe seu choro Ciente que vou morrer, mas minha arte viverá mais Sente o calor dos meus pais Sou renegado em busca do que me anseia Vou, me torna marionete perfeita Sei, eu sei, eu não ligo pra esse fardo Sou rei, o titeleiro renegado Estou, ciente das mortes que já causei Mas vou, terminar aquilo que comecei E sei, eu sei, eu não ligo pra esse fardo Sou rei, o titeleiro renegado Mas nem tudo está perdido, com o tempo foi revivido Uma guerra contra as tragédias e o rosto reconhecido Kankuru, olha e me diga a perfeição que eu alcancei Finalmente eu conquistei aquilo que eu sempre sonhei Eu percebi a verdade no meio de um combate Herança sempre é passada, gerando a eternidade A alma habita a criação porque eu ia querer mais Kankuru, deixo em suas mãos a marionete dos meus pais Renegado em busca do que me anseia Vou, me torna marionete perfeita Sei, eu sei, eu não ligo pra esse fardo Sou rei, o titeleiro renegado Estou Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei